A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que luz é que é, lá sois na janela? Será, Julieta? Eu? Será, Julieta? Eu? Meus irmãos, começa assim a nossa história Que se passa aqui na nossa preguezia duas famílias que andam sempre pagadas umas com as outras já morreu tanta gente sangue, mortes calma sabes por quem é que o nosso filho anda em beiçado? o nosso filho em beiçado? a grande amaxa, que mal pai calma olha que ele vai ir uma mulher, claro não vai acontecer ele não pode casar com a nossa filha não pode não não, não, não é que eu quero mais solução não é que eu sei disso, coração eu tenho planos para a nossa filha tenho planos? claro eu quero vê-la casada com alguém do nosso nível ah, do nosso nível ai meu ful nelja dlm sua 방법 e descompare o nível que eu lhe falo rock Não há maneira de fazerem as pazes? Pode ser agora com o Papa Francisco. As coisas se resolvem, mas consigam fazer as pazes. Mas é tal, diga-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A CIDADE NO BRASIL